Eu vou gravar uma música que chama Canto de Louvor à Natureza. É uma cantiga que eu fiz há um bom tempo. Na letra original tem uma parte que diz assim, eu sei é a reviravolta, a grande revolta da mãe natureza. Mas a mãe natureza não revolta. A mãe natureza não tem grande revolta. A mãe natureza só tem amor. A mãe natureza só quer paz, só quer equilíbrio. Aí eu mudei a letra e coloquei assim, eu sei é a reviravolta, um grito de dor da mãe natureza. Vou cantar essa cantiga para vocês hoje aqui. Eu quero a limpeza do rio, eu quero a pureza do ar. Se o verde ficar só no pó, vai ser bem pior pra gente respirar. Se o verde ficar só no pó, vai ser bem pior pra gente respirar. Não pode matar mais as matas, nem acabar com os animais. Eu quero a harmonia nos ares, nos rios, nos mares, nos campos gerais. Eu quero a harmonia nos ares, nos rios, nos mares, nos campos gerais. A seca castigando gente, enchente levando a riqueza. Eu sei é a reviravolta, um grito de dor da mãe natureza. Eu sei é a reviravolta, um grito de dor da mãe natureza. Eu quero a limpeza do rio, eu quero a pureza do ar. Não pode matar mais as matas, nem acabar com os animais. Eu quero a harmonia nos ares, nos rios, nos mares, nos campos gerais. Eu quero a harmonia nos ares, nos rios, nos mares, nos campos gerais. A seca castigando gente, enchente levando a riqueza. Eu sei é a reviravolta, um grito de dor da mãe natureza. Salve a mãe natureza. Eu quero a harmonia nos ares. Eu quero a harmonia nos ares. Eu quero a harmonia nos ares. Obrigado.